O jogo contra a Ponte Preta foi em Campinas e Marcelinho fez o gol do Corinthians, 1 a 0. Dois minutos depois, Washington empatou, 1 a 1. Segundo tempo, Avalos fez pênalti em Pia. Washington virou o jogo, Ponte Preta, 2 a 1. Dionísio cruzou para a cabeçada de Washington, final. Ponte Preta, 3, Corinthians, 1.